Não dá pra mirar, tá ligado? Não vira, tá ligado? Ele não vai ganhar o meu... Eu ganhei! Eu ganhei! Fala, galera! Aqui quem fala é o Pox. Vamos para mais um dia de COD React, já que hoje é quarta-feira. Não se esqueça, se você está curtindo o game, está começando agora, o game é grátis. Pode baixar, testar aí, para você aprender mais. Vou deixar a minha playlist de dicas que está logo ali, tá? Não esquece de passar nos reacts antigos também. Estamos, acho que no quarto, quinto episódio, não sei. Vamos lá, porque estamos com dez clipes aqui hoje. Vê o que vai rolar em mais um COD React com o Symphony. Vamos ver. Até eu fico tenso assistindo, tá ligado? Meu Deus, cara! Mano, quanto de dano que ele está dando agora, cara? What? Quantas pessoas tem... Acabou a bala. Mano, essa é a melhor jogada que já passou pelo React, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 23 kills. Quanto ele tinha quando começou? 16? Caraca, velho. Ele mandou muita kill, muito dançada na final, velho. Eu não vou rever tudo que é muito grande, mano. Eu queria rever, mas... Se vocês quiserem rever, volta aí o vídeo. Porque, mano, merece muito rever isso aqui, tá ligado? É um minuto de clipe também, velho. Caraca, velho. Ele deu muito dano. Matou muita gente, velho. Que bizarro. Começamos muito bem o dia, viu? Vou falar para vocês. Agora vem o Doc. Vamos ver. Nossa, a qualidade está meio... Não está bem, Doc. Pô. Da imagem, né? Que isso? Até o Doc fazendo um play bonita? Eu posso se preocupar, Doc. Oh, um mais, um mais. Um mais, um mais. Um mais, um mais. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Doc. 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 Nós estamos tendo apenas um momento bom aqui. Tipo, normal, tá ligado? Não, foi a parte da minha vida. Mal menos, né, Doc? Mal menos. Olha o Alê mais uma vez aqui. Ué, mas ele não está na cadeira. Pera. What the? Mano, mano. Não! Não! Não, não, não. Não, não, pera. O cara não... Não é possível. Tem munição aqui. O cara já tá na foto até agora, cara. Oi, meu filho. Pode pegar aquela loupinha ali pra pegar um dinheiro? Pega, pega. Aí, tem uma caixa aqui, ó. Te viraram do avesso ali. Mano, na real, esse é um clipe que... Não, isso aqui, não sei. Eu não sei o que falar. Eu tô aqui, às vezes, pra comentar e... Mas não tem como. Não tem... Que que eu vou comentar? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. É, às vezes, é melhor a gente só passar próximo. Aí, faz de conta que isso aqui não aconteceu. Vamo, vamo, vamo pra frente, vamo pra frente. Vamo pra frente. Vamo lá. Oh! Oh! That man's... That man gone. Oh, you tit! Who planted me closer? Rock it away! Maybe? Oh! 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 What? Oh! Oh! Mano, qual a chance disso acontecer? Ele atirou e nem tinha... Nossa, foi o predict do predict, mas... Nossa, foi uma sorte absurda junto. That man... That man gone. Oh, you tit! Mano, olha isso, ele atirou... O carro nem tava ali. Aí, ele falou, ah, vai lá. O carro virou na hora. Mano... Oh! Oh! Mano, na real, que insano isso aqui, velho. Meu... Não é qualquer, mano. Não é... Sempre que a gente vê um bagulho desse não, velho. O Ninezão está... Mano, o Nine tá bombando no COD, velho. Lembrando que aqui na descrição tem os canais de todo mundo. Passa no canal do Nine. Inclusive... Vou deixar... Vamo assistir um clipe aqui. Vamo ver que vai rolar. Vamo ver... Vamo ver primeiro se vale a pena. Vamo ver... Mano, o que tá... O que tá acontecendo... No vídeo de hoje? A cara do Nari, cara de idiota, Nari. Essa cara... Às vezes dá uma vergonha alheia, né, mano? Ok, ok. Eu vou ser o driver. Mano... Ele... Ele tá com uma flash? Qual a fita? Foi? Tá com uma flash. Ó, o Nine, ele ressuscitou o canal do YouTube dele. Vai aqui no cardzinho. Vai, clica no cardzinho aqui. Vai no canal do Nine. Se inscreve e fala que veio pelo Pox. Ele não vai entender nada que tá acontecendo. Mas só fala isso. Se inscreve lá. O menino é prodígio. Merece muito. Gente boa pra caramba. E agora olha a zoca. Vamos lá. Obrigado, Matheus. Valeu, cara. Nossa, essa skin, mano. Cowboy. Um bagulho rosinho ali da... Porque Jesus é a dona dele. Não, eu gostei. Só tem eu e mais um aqui. Quem que é? Invite me, por favor. Então todo mundo caiu no grupo, né? Vou olhar pelos beats, mano. Eu vou reiniciar o jogo, velho. Caralho, meu cachorro tava... Caralho, meu cachorro tava quadrado, mano. Meu Deus do céu, mano. Parecendo... Parecendo aqueles bagulho... Que que é isso, cara? Caralho, meu cachorro tava... Caralho, meu cachorro tava quadrado... Meu Deus do céu, mano. Aparecendo aqueles bagulho... de dobrar lá mesmo? Aquilo lá que cê sabe. É aquilo mesmo que cê tá pensando. Isso. Isso. Isso aí. Bem bem isso. Nossa. Watch this! Eu falei, nossa, vai ser a bala do século, tá ligado? O cara não fez isso, cara. Ele não fez isso. Calma. Calma, deixa eu assistir de novo. É tudo fruto da nossa imaginação. Calma, isso não aconteceu, tá? Vamos voltar. Não aconteceu isso. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Vou botar fé que isso vai ser alterado na nossa mente. Mano, olha lá. Eu falei... Watch this, mano. Tipo assim, ele poderia ter feito tudo isso quieto. Não, tava até ok, tá ligado? Beleza. Mas ele mandou um... Olha isso. Como se tivesse... Mano, ia ser a jogada mais sensacional do mundo. Me criou uma expectativa que aí não deu, irmão. Aí, infelizmente, não tem como. Aí, né? Aí... Quebrei, velho. Não tem como você vai... Olha essas coisas que o COD inventa. Puta, 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 puta! Yes! Oh, meu Deus! Mano, mano, na real... Vou falar... Isso é muito retardado, velho. Isso é muito retardado. Não foi... Não, eu vou falar que não faz sentido. Faz sentido. Pior que faz sentido. Aí, eu fui refutado por mim mesmo. Mano... Yes, here it is. Puta, puta, puta! Yes! Oh, meu Deus! Não, não. Isso é... Um nine de novo. Um nine não. Vamos ver. Tem, tem, tem. Dois caras aqui. Vamos ver o clipezinho agora. Tem dez. Não, tem quatro maior. Fiquei tonto já, né? Um outro. Um outro. Um caba. Eu posso parar vocês na outra escada aqui. Eu não derrubo o cara. Tô olhando o grid sniper aqui de cima. Ele já sabe que eu tô aqui. Tô atirando a missa. Tô atireiando a mim, nino. Acertei um, acertei um. Tem um outro cara comigo aqui. Peguei um. Peguei dois. Boa. Tem um sniper. Nossa. A movimentação do menino. Como vai, velho? Quase peguei três. Peguei três. Tem mais, tem mais. Meu Deus, velho. Como assim, mano? É mais um squad, isso? Cara, eu acho que eu não vi. O menino nem viu. Não, eu tava tirando os caras. Só vi a missa. Não, na real. Não, não. Não tem probleminha, cara. Mano, na real. É muito, muito máquina, velho. Muito máquina. Muito máquina. Nossa, esse quick shot foi maravilhoso. Não, essa movimentação aqui. Ó, ele pegou. Foi pelo cantinho. Foi muito absurdo. Tinha um sniper mirando nele ainda ali, ó. Ó, como vai. Olha isso, nossa. Foi muito bonito, velho. Como ele não matou esse cara, né? Deu muita bala. Outro cheio de chegando, tá ligado? Choque, velho. Acabou a bala, né? Nossa, mano. Na real, que play, Nino. Cara, eu ia na frente do Nino e o Nino nem viu. Não, eu tava atirando em outros caras, velho. Só vi a missa depois. Na real. Palminhas pra você, Nani. Bem, o canal do Nani tá aí em cima, ali. Ali, eu já falei já, né? Beleza, a gente já entender já. Vamos lá. Não, eu não consigo ver nada. Calma aí, calma aí. Não, não, não. O cara tá jogando COD de volante. Não, você tá de tiração comigo, velho. Não. Ele tá jogando COD de volante. Mano, pior que é genial. Eu só jogaria de carro, tá ligado? Ia ser genial. Você tem um setup pra você jogar quando você pega carro. Um setup quando você sai. Que é mouse. Não, você quer... Não dá pra mirar, tá ligado? Não vira, tá ligado? Ele não vai ganhar um gulag. Como ele ganhou um gulag. Não, não, não. Você imagina se esse cara que morreu sem querer assiste um bagulho desse, se não bate a depressão, velho. Não, bate o depre... Mano, você pensa assim... Não, beleza, eu morri pro cara, tranquilo. Vai pra próxima partida. Aí depois, mais pra frente, você vê o clipe e vê que você morreu pra um cara no volante. Irmão, não, não, não. Tá tudo errado, cara. Mano, o cara... Ele atira. Acabou a boleta da direita. E o cara morreu, velho. Mano, o time dele não acredita... Meu senhor... É a melhor coisa pra finalizar o react de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Dê seu like, comenta aí. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Aí embaixo tem minhas redes sociais também e todo mundo que participou desse react. Muito obrigado. Então, valeu e falows.